E aí meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, mano, os buildzinhos aqui, vídeo de build de Diablo 4 de Renegada, tá? Muita gente tá vendo, jogando aqui nas lives e perguntando, pô, que build é essa? Tá seguindo alguma build? Não. Aqui falando pra vocês em vídeo, provavelmente vai alcançar mais gente aqui que não me conhecia ainda. Eu não segui build de ninguém, porque... início de jogo, mano, tá ligado? Pô, vamos jogar cada um o seu jogo, tá ligado? É assim que eu penso. Mas cada um joga o seu jogo da forma que quiser e por isso eu vou trazer esse vídeo pra vocês aí que estão perguntando como é minha build e eu não falei em live porque eu ia fazer vídeo, tá? Então vamos lá, manos. Já lembrando, se essa build aqui te ajudar, você curtir, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, lembrando que eu tô fazendo lives aqui, eu tô jogando no hardcore, tá? Então pode ser que é a build pra você que vai jogar no softcore, você pode fazer algumas alterações ali se você quiser, mas eu não vou falar o que você pode fazer ou não, porque o intuito aqui é passar o que eu tô jogando, fechou? Então vamos lá, manos. Aqui na questão das habilidades, tá? Nas habilidades aqui, ó, eu tô usando o quê, mano? No básico aqui, ó, eu tô usando o puncionar, tá? Ele vai jogando as adagas ali e tal e é bem legal. Tô usando um pontinho aqui e ponto, que é só pra me gerar ali a questão da energia da Renegara, tá? Depois eu tô usando o puncionar aperfeiçoado, porque ele recebe 2 de energia quando o puncionar causa o dano ao inimigo sob controle de grupo. E depois tô usando o puncionar fundamental, que ele divide as adagas em 3, fazendo com que essas adagas assim, mano, pode ver ali, ó, agora arremessa 3 lâminas em uma área. Cada uma causa 35% do dano base. Atingir o inimigo com pelo menos 2 lâminas de uma vez torna-o vulnerável. Então o que acontece, mano? A gente vai focar no vulnerável aqui nessa build, tá? Vulnerabilidade vai dar... fazer a gente dar muito dano aqui juntamente com o crítico, tá? Então beleza. Essa então aqui, ó, pode ver aqui, novamente eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Puncionar, sai aqui pra baixo, tá? Pra direita ali, ó. Descendo aqui pra baixo, mano, eu tô usando um turbilhão. Sim, muita gente perguntando, pô, você não curtiu as lâminas retorcidas? E pra ser sincero, eu não curti tanto assim quando eu tinha testado no início do game, tá? Porque, sei lá, eu simplesmente não curti, eu não tinha ainda o aspecto de fazer as lâminas me cercando e tal, o que faz dar muito dano. Então eu falei, ah, mano, eu acho que o turbilhão pra mim funciona mais, tá ligado? Na minha gameplay. Então eu passei a usar ele. Nele eu tô usando 5 pontinhos aqui, tá? E vindo aqui pra cá, ó, turbilhão aperfeiçoado, ó. Sempre que o turbilhão causa dano a um inimigo sob controle de grupo ou vulnerável, você recebe cura de 1% de sua vida máxima. No caso aqui é 12. Até 12% da vida máxima, 138 por lançamento. E eu vim pra cá também, turbilhão aprimorado. Se o turbilhão atingir qualquer inimigo vulnerável, ele deixará todos os inimigos atingidos por esse lançamento vulneráveis por 3 segundos. Como eu disse, a gente vai trabalhar no vulnerável. Tá? Então eu tô seguindo aqui o turbilhão, fechou? Aqui na passiva aqui, resistente, mano, eu coloquei 3 pontos. Porque, ó, você recebe 12% de redução de dano de curta distância. O renegado, ainda mais eu que tô jogando no hardcore, mano. Lembrando, eu tô jogando no hardcore, então por isso que eu tô usando isso aqui, tá? Você recebe 12% de redução de dano de curta distância porque eu tô sempre lá no meio, lá, quebrando pau com os caras. Então por isso que eu coloquei 3 pontos aqui. E 1 nesse aqui, que é golpes, treinantes. Cura 1% da sua vida máxima ao desferir um acerto crítico contra o inimigo próximo. Talvez eu possa até tirar isso aqui no futuro, tá ligado? Mas eu coloquei aqui e é isso. Beleza, descendo aqui pra baixo, mano, na agilidade, eu coloquei 1 pontinho na robustez, ó, recebe 50... É, 50, ó. 5% de redução de dano contra efeitos de dano ao longo do tempo, tá? E aí, nesse aqui, Maestria em Armas, eu coloquei 3 pontos, porque, ó lá, ó, recebe bônus ao atacar com base no tipo de arma. Dagas, 15% de dano de dano aumentado contra inimigos saudáveis. Espada, 9% de dano aumentado. Arcos, 12% de dano aumentado contra inimigos vulneráveis. E Bestas, 15% de dano de acerto crítico aumentado. Coloquei 3 pontinho aqui, tá? Na concussão, eu coloquei 1 pontinho aqui também. Depois de repelir ou nocautear no inimigo, você recebe 4% de chance de acerto crítico aumentada contra ele por 3 segundos. Então, eu coloquei 1 pontinho aqui e coloquei 1 pontinho também em disparada, tá? E 1 pontinho aqui embaixo em disparada aperfeiçoada. Inimigos atingidos por disparada recebem 15% de dano de acerto crítico aumentado por você... Aumentado de você por 5 segundos. Então, essa aqui é a parte da agilidade, tá, mano? Descendo aqui pra questão do subterfúgio, eu coloquei 3 pontos aqui na armadilha venenosa. Desci pra cá, armadilha venenosa aperfeiçoada, né? Nocautei inimigos por 1 segundo. Quando o inimigo, ele... Ele ativa a armadilha, ele cai, tá ligado? E aí é a hora que você vai ripar ele, tá ligado? E aqui, ó. Armadilha venenosa destruidora. Você causa 10% de dano venenoso aumentado a inimigos que estão dentro da sua armadilha. Automaticamente, quando ele cai, ele vai tomar mais dano. E aí, por conta da imbuição de gelo, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, tá? Aqui na parte das passivas, na exploração, você causa 18% de dano aumentado a inimigos saudáveis e feridos. Então, eu coloquei aqui 3 pontos, tá? Descendo aqui pra baixo, na malícia, eu coloquei também mais 3 pontos. Você causa 9% de dano aumentado a inimigos vulneráveis. Como eu disse, a gente vai aplicar nos vulneráveis, certo? Aqui na imbuição de sombra, eu tô com 2 pontinhos aqui, né? E subir pra cá, imbuição de sombra aperfeiçoada. Você tem 15% de chance de acerto crítico aumentada contra inimigos feridos. Infectados por imbuição de sombra. E aqui, imbuição de sombra misturada. Inimigos infectados por imbuição de sombra recebem 12% de dano não físico aumentado por 8 segundos. Então, é assim que ficou aqui a imbuição de sombras. E descendo pra cá, a imbuição de precisão. A habilidade de imbuição recebe 9% de chance de acerto crítico aumentada. Então, tipo assim, pô, eu tô imbuindo aqui com sombras e com gelo, tá? Nessa parte aqui do veneno mortal, mano, eu coloquei 3 pontos. Por quê, ó? Você causa 9% de dano venenoso aumentado. Então, automaticamente, quando você coloca a mina ali, a armadilha, o inimigo vai continuar tomando dano, né? E ele vai ficar ali, enquanto ele estiver com veneno, ele vai tomar muito dano. Aqui na questão da imbuição de gelo, eu coloquei um ponto só, só que porque eu tô com mais 2 por conta de uma armadura minha, tá? Então, tipo assim, tá top. Pra mim, pode ser que eu dou uma modificada depois no futuro nessa build. Pode ser, sim. Porque como eu falei, eu não tava seguindo nada. Eu tava só distribuindo os pontos onde eu achei que tava me dando bom. E é isso. Aqui, eu coloquei um pontinho nesse daqui, ó. Imbuição de gelo aperfeiçoada. Golpe de sorte. A habilidade de imbuição de gelo tem até 30% de chance de tornar os inimigos vulneráveis por 3 segundos, tá? E coloquei mais 3 pontos aqui na Elegância Frígida. Você causa 15% de dano aumentado a inimigos com gelidez. Esse bônus aumenta para 30 contra inimigos congelados. Então, é isso. Aqui como ficou na questão da imbuição, tá? 2 pontinho na sombra, 1 pontinho no gelo, mas eu tô com mais 2 por conta de uma armadura minha. Vai aí do seu RNG aí. 3 pontinho aqui, mais 3 aqui do lado, tá? Na imbuição de precisão. Descendo aqui, mano, pra questão das supremas, eu não tô usando suprema, tá? Então, eu coloquei aqui 3 pontinho na maestria e armadilhas. Quando a armadilha venenosa, que é o que eu tô usando, ou a armadilha da morte, que é a suprema, que eu não tô usando, é ativada, você recebe 12% de chance de acerto crítico aumentado contra inimigos vulneráveis e sob controle de grupo por 4 segundos. E coloquei um pontinho aqui também, que é até 10% de chance de receber 8 de energia, porque você vai ficar ali rodando o tempo inteiro com a questão, né, do turbilhão. Descendo aqui pra baixo, mano, na passiva suprema, né, eu tô usando a vitimizar, que ela causa dano direto a um inimigo vulnerável, tem até 30% de chance de provocar uma explosão. Então, quando você tá jogando as adagas nos inimigos, ele tá vulnerável, pode acontecer ali de dar umas pequenas explosões ali pra dar mais dano e inimigos do lado dele também. Ó lá, ó. E chance de provocar uma explosão, causando 23% de dano original a ele e a inimigos ao redor. Então, foi o que eu expliquei pra vocês, tá? Então, essa daqui tá minha árvore de habilidade. Lembrando que isso aqui não é uma build definitiva ainda, eu tô level 50, mas, então, tipo assim, muita coisa eu ainda vou mudar aqui, tá ligado? Pode ser que eu vá mudar muita coisa aqui ainda, fechou? Mas, isso aqui é o que eu tô jogando e eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando já já. Trazendo aqui pra baixo do personagem, mano, o que acontece? Vocês podem ver que eu tô usando três tipos de... quatro tipos, na verdade, né, de joias. Eu tô usando as caveiras aqui, porque no... na questão das joias aqui, né, eu tô usando, no caso, as pedras, né, o... Eu tô usando a caveira, né, porque ela me dá, ó lá, 170 de armadura, até onde eu posso criar de... de gema, no caso, né. Então, é isso. Nas joias eu tô usando gema de caveira aí, manos, fechou? É o terceiro nível da caveira. Então, por quê? Porque ele me dá armadura. Como eu tô jogando no hardcore, eu preciso de armadura. Talvez, pra você que não está jogando no hardcore, vale a pena você trocar por outra coisa que seja do seu agrado, tá? Então, tô fazendo essa build aqui focada no hardcore, né, mas você pode fazer umas alterações aí da forma que você quer jogar e gosta de jogar. Aqui nas armas eu tô usando a... a gema... Esmeralda, manos. Por quê? Porque ela me dá mais 9% de dano de acerto crítico contra inimigos vulneráveis. Então, tipo, pô, eu tô usando as minhas duas armas porque, né, é sobre isso, né. E aqui no arco eu coloquei também porque eu não sei se tá contando ou não, né. Eu vi gente usando também, da gringa, BR também, que não usa arco, mas também tá com joia aqui. Então, eu falei, enfim, pode ser que esteja somando aqui na minha build inteira. Então, eu coloquei também, tá? Então, não custa nada você colocar. Mesmo que você não use, deixa aí, tá tudo certo. E aqui na calça eu tô usando a joia ametista, porque... a joia não, a gema. Por conta que ela me dá 6% de redução de dano recebido ao longo do tempo. Então, tipo assim, quanto mais tempo você vai tomando dano, mais defesa você tem ali por conta... Daquela questão quando você tá em... num lugar cheio de bicho ali, eles começam a te bater, 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 bater. Então, acredito que isso aqui vai me ajudar bastante, tá? E tá me ajudando bastante. E aqui no peito também eu tô usando outra ametista, mais um rubi, porque ele me dá mais 3% de vida máxima o rubi, tá? Então, essas são as gemas que eu estou usando. Lembrando, sempre que você pegar um item, tá ligado? Foque nele ali, mano. Pelo menos que tenha destreza ou... Vai, igual aqui mais ou menos. Cadê? É aqui na calça? Aqui, ó. Tá vendo? Mais 10 para todos os atributos. Então, tipo, conta como destreza também. Você vai ganhar pra todos os atributos, mas também vai ter destreza. Então tá show. Então, ou tem que ter destreza ou tem que ter pra todos. Se você chegar... Pô, Caio, mas aí eu tô com uma perna aqui, uma calça que me dá mais 20 de... Pra todos os atributos. Só que eu achei uma calça que me dá mais 30 de destreza. Foca na destreza, mano. Que é isso que vai aumentar o seu dano do renegado, tá? Então pode ver aqui, ó. Ou eu tenho, que nem aqui, ó. Tenho força e destreza. Porque querendo ou não, a força ali não é tão necessária assim. Porque é a destreza que foca no dano da... Da renegada, mas... Não tive intenção de mudar até então. Pode ser que eu vá mudar, porque é muito caro pra roletar isso aí, mas é muito caro. Aqui, tá vendo? Nesse aqui eu não tenho, tá vendo? Destreza. Explosões da passiva principal de Vitimizar, que é aquele... Aquela passiva, né? Suprema. Curam você passivamente em 57 de vida por cada inimigo atingido, até o máximo de 172 de vida. Então, tipo assim, mano. Pra mim isso aqui, querendo ou não, me ajuda, tá? Deixei assim. Cadê? Onde tem um aspecto bom aqui também, ó. Aqui, ó. Um aspecto importante, tá? Já esquecendo. Esse aspecto aqui é importantíssimo pra essa build. Se você não tiver esse aspecto aqui, não é que sua build não vai ser efetiva. Mas ela vai dar menos dano, tá? Por que que acontece? O turbilhão, você joga ele pra frente, né? E esse aspecto aqui vai fazer você dar um giro em 360. Então, tipo assim, você vai atacar em todos os inimigos que estão ao seu redor, mano. Tá ligado? Fazendo congelar, se tiver com a imbuição de gelo, você vai congelar todo mundo ao seu redor. Ou se tiver com a imbuição de sombras, você vai estacar assim, fazendo com que eles explodam ali todo mundo junto, dando muito mais dano. Então, tem uma masmorra, eu não lembro qual é agora, que tem esse aspecto aí, mano. Agora eu não lembro se é a masmorra que você faz com a menina dos relegados lá. Eu não lembro, tá? Foi no início do game que eu peguei ela. Você pode achar alguma arma ou alguma armadura que tenha mais porcentagem de dano. Eu já tenho isso. Só que por que que eu não tô usando? Porque a partir do momento que você tira o aspecto de um item lendário, pra você que não sabe, você só consegue colocar ele de novo uma vez só. Depois você não consegue retirar ele. Então, é o uso único. Então, eu tô deixando pra usar esse item, esse aspecto... Bota a rapazando aqui. Esse aspecto, tipo assim, pra quando tiver uma build definitiva. Tá ligado? Tipo uma arma que eu falo assim, não, essa arma eu não troco mais. Então, turbilhão ali, ó. Gravado. Turbilhão. Então, atinge inimigos em um círculo ao seu redor e causa 8% de dano aumentado. Então, é isso. Aqui, eu tô usando a SPAR aqui, tá vendo? Inimigos distantes têm 8% de chance de serem atordoados por 2 segundos ao atingirem você. Por que que eu deixei isso aqui? Eu poderia ter trocado, mas eu não tenho nada pra trocar ainda que seja bom. Eu deixei isso por quê, mano? Automaticamente, quando o inimigo aqui é range, ele me acerta... Quer dizer, eu acerto eles... Eles podem ficar atordoados e automaticamente eu vou dar mais dano nele atordoado. Então, eu vou dar mais dano nele porque ele tá atordoado. Vou dar mais dano nele porque ele tá vulnerável. E vou dar mais crítico nele porque ele tá vulnerável também. Então, você vai trabalhar aí em cima do vulnerável e do crítico, tá? Lembrando, sempre foque, mano. Além da destreza, pode ver que eu troquei nesse item aqui, tá vendo? Ali o primeiro item, 43 de destreza. Eu dei sorte aqui, tá? Eu dei muita sorte. Então, tipo assim, pode ver, ó. Ó, eu tô com mais 43 de defesa, mais 5,8% de dano contra inimigos congelados. Que é quando eu congelo eles. E 9,8% de dano ao longo do tempo. Essa arma aqui, pra mim, ela tá com um sufixo ali muito bom, tá, mano? Então, tipo assim... Juntando com 9% ali embaixo da gema de dano de acerto crítico contra inimigos vulneráveis. Vocês podem ver que, tipo assim, manos, é vulnerável. Ah, mas... Vulnerável. Ah, mas... Vulnerável. É isso, manos. Poucas, tá ligado? Não tem conversa. Já nesse espada aqui, manos... Você pode ver, ó. 11% de habilidade, de habilidade suprema. Eu não tô usando. Eu não troquei, porque, tipo, essa espada aqui eu vou dar ela logo, logo. Eu vou queimar ela logo, logo. Tenho certeza disso. Então, tipo assim, eu não troquei, porque, véi, se eu trocar... E vir um bagulho que eu também não vou usar... Pra mim, roletar de novo vai ser mais 100 mil de gold. Depois de novo, 200 mil de gold. Então, eu não roletei. Mas tá vendo aqui, ó. 13% de dano de vulnerabilidade. Show. 5,8% contra inimigos envenenados. 14%, né? 14,3% de dano de habilidade principal. Então, aqui já me deu legal. Aceito os críticos contra a habilidade de imuição de veneno. Eu também não tô usando imuição de veneno, tá ligado? Então, eu não roletei, porque, tipo, não tenho o que roletar. E é sobre isso. Tá? Aqui na joia, vocês podem ver aqui, ó. Atacar inimigos com habilidade básica, aumenta o dano da sua próxima habilidade principal, lançada em 8% até 30%. Que, no caso, é o turbilhão. Então, eu vou dar mais dano aqui por conta do turbilhão. Isso aqui é RNG, tá, mano? Então, tipo assim, se você der sorte, é isso. Aqui também, ó. Causar dano direto a inimigos afetados por suas habilidades de armadilha tem até 43% de chance de torná-los vulneráveis. Então, tipo assim, aí aqui que ele dá, ó. 12% de dano de vulnerabilidade, eu dei sorte. 12% de ataque crítico. Então, tipo assim, eu dei sorte também. 7,8% de dano de sombra. E 13,2% de dano contra inimigos próximos. Então, tipo assim, eu tô sempre ali colando com os inimigos, tá ligado? Então, é isso, mano. Outro aspecto que eu acho que é importantíssimo pra você que vai jogar no Hardcore, tá? Pra você que vai jogar no Hardcore, você pode alterar se quiser. Porque, mano, você não tem o medo de perder o seu personagem. Então, aqui, ó. Ao receber um golpe enquanto não está saudável, uma bolha mágica é evocada ao seu redor por 4,5 segundos. Enquanto estiverem na bolha, os jogadores ficam imunes. Então, você não toma dano. Só pode ocorrer isso a cada 1 minuto e meio, né? Que é 90 segundos. Esse aspecto aqui, mano, é do amuleto de Vigo. Vocês podem ver que é o amuleto de Vigo ali, o desenho do amuleto de Vigo lá em cima. Então, esse aspecto aqui eu tirei dele, tá? Por quê? Porque ele me dava mais 3,4% de destreza que o do Vigo não dava. Então... E também ele me dá, ó. 16,6% de resistência a todos os elementos, né? Então, é isso, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês essa build aqui funcionando, tá? Porque eu acho que vai dar... Vocês vão gostar aí. Pelo menos o pessoal da live tá perguntando sempre o que eu tô usando. E é sobre isso, tá? Deixa eu sair aqui da cidade. Procurar pelo menos um inimigo de elite. Pra vocês verem qual é que é, mano. Lembrando que eu tô fazendo live, tá? Tô jogando no hardcore, no level 50, você pode ver aí. É no hardcore, não terminei a campanha ainda. Deixa eu ver onde tá esse evento. Pô, esse evento aí vai ser legal pra eu fazer com vocês, mano. Vamos lá. Lembrando, tá? Se essa build você curtir ela... Aí tá de sacanagem, né, mano? Olha lá, ó. Beleza. Quero ir pro evento. Vamos pro evento que... É o meta. Lá vai ter elite. Essas lagadinhas aqui dá uma merda, né, manos? Bora. Já botei aqui a armadilha, vocês tão vendo? Vou só esperar. É só esperar, mano. Não tem paciência. Venha, fi. Não vai vir, não? Poderia que eu nem imbuí nada, tá ligado? Vou chegar os bravos que vocês vão ver só. Lembrando, tá? Eu tô no hardcore, viu, manos? Então... Ó lá, ó. Beleza. Tá vendo? Por causa do aspecto lá, mano, o turbilhão ele gira... Um treino terceiro, tá vendo? Fazendo atingir todos os inimigos que estão ao meu redor, ó. Girar recurso. Tá, vem um brabão ali. Preciso de mais tempo. Preciso de mais energia. Ainda não estou... Preciso de mais energia. Vai falando aí o que vocês estão achando, mano. Tá vendo, ó? Pô, você viu que minha vida nem desceu. Tudo bem que aqui foi bem fácil, né? Mas é só pra mostrar pra vocês o dano em elite, tá ligado, mano? Porque, tipo, dá muito dano mesmo. Não tô de sacanagem. Quem tá no live tá vendo. Fala, mano, seu boneco tá batendo muito, velho. Meu boneco tá no level 50 e não tá batendo desse jeito, velho. Então, muita gente já falou isso pra mim. E é sobre isso. Espero que tenham curtido essa build. Deixa aqui nos comentários se você curtiu ou não. Por que que você não curtiu? Por que que você curtiu? Vai usar ou não vai? Lembrando, manter o respeito nos comentários. E convido você a assistir as lives aí, porque a gente tá aqui na corrida pra o level 100, tá? E é sobre isso. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives. E é nóis demais, mano. Fui!